Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que com vocês também esteja tudo bem na santa e gloriosa paz do Senhor. Hoje é domingo, já está a tarde e eu vou fazer aqui uma pipoca gourmet, que eu vou estar ministrando aula para as crianças hoje na salinha da igreja e cada ministrante fica responsável por um lanchinho. Então, eu vou estar fazendo hoje pipoca gourmet para levar para as crianças e vou compartilhar essa receitinha com vocês, caso vocês também se interessem em fazer uma pipoquinha gourmet. Estou pretendendo fazer com sabor de leitinho e sabor de chocolate. Vamos lá ver se vai dar certo? Então, para a nossa pipoca gourmet é necessário que seja essa premium, qualquer marca, mas que seja milho de pipoca premium porque ele estoura quando a gente coloca água. Aquela comum ela não estoura quando coloca água e aqui a gente vai precisar colocar água, né? Então, vai ser o seguinte, um copinho desse para cada medida. Vai ser um de água, um de milho, um de açúcar e um de açúcar e um de açúcar e um de açúcar. Vamos lá? Aqui. Um de milho. Um de açúcar. Um de açúcar. A gente vai misturar, um de açúcar, um de açúcar e um de açúcar. A gente vai misturar tudo, né? Misturar tudo e colocar o fogo, ligar aqui o fogo. Vamos mexer na tela e começar a estourar. Começou a estourar, a gente vai tampar e vai sacudindo a panela. Pra ele não poder queimar, pra não queimar, né? Mistura. E agora a gente vai esperar ela começar a estourar aqui dentro. Essa água vai evaporar, né? Vai começar a estourar. Quando ela começar a estourar, eu mostro pra vocês novamente, tá? Aqui, gente, começou a estourar, tá vendo? Uma já estourou. Ó, vou tampar porque começou. A do lado de cá ainda demora. Eu já comecei a fazer outra do lado de cá, né? Pra adiantar o processo. Opa! Essa de cá vai ser a de toddy, essa de cá de leitinho. Ó, escutando o barulhinho? Agora eu vou precisar tá fazendo isso aqui, ó. Mexendo. Pra não queimar, porque lá tem açúcar e óleo, né? Daqui a pouquinho, quando já tiver estourado, eu volto pra mostrar pra vocês. Enquanto ela tá aqui quente, eu tenho que vir com o leite em pó. Jogando por cima. Misturando antes que o melado seque, né? Minha vasilha ficou pequena. Mas vai ter que ser aqui mesmo, que não tem uma maior. É, eu tenho. Mas eu não quis colocar negócio quente na minha tupperware, né? Então vai cair um pouco ali no balcão. Gente, mas não tem problema. Tem que ser rápido. Se eu for mexer com delicadeza, né? Não vai dar certo. Olha como elas ficam lindas. Todas bem cobertinhas de leite em pó. E já tá pronta. Agora eu espero esfriar. E vou ensacolar, né? Colocar no saquinho pra levar pras crianças. Hum, maravilhosa. Perfeita. Viu que prático? Gente, também é importante que não espere, quando é uma panela normal assim, que não espere ela estourar tudo, tá? Senão pode acontecer de queimar. E quando é as pipoqueiras a gente vai mexer no fundo e ela não queima no fundo. Mas quando é uma panela normal assim, a gente não consegue mexer direito. Então é importante que a gente não espere todas estourarem, porque senão pode queimar e acabar estragando toda a pipoca. Essa aqui já tá praticamente boa. Aí já tá bom. Agora vamos pegar aqui e despejar ali rápido. E é um processo perigoso. Porque o milho continua estourando. Olha só o fundo, tá vendo? Começou a queimar. Agora vamos rápido de novo. Aqui com a chocolatada em pó. Misturar pra que ela pegue a chocolatada. Essa aqui estourou menos grãos que a outra. Essa aqui ficou mais grãozinho sem estourar que a outra. A outra ali já tá quase fria, quase no ponto de colocar nos saquinhos. Aqui, ó. Já estão todas bem untadinhas de achocolatado. Tá vendo? Gente, isso aqui, pra festa de aniversário, pensa na coisa boa. As crianças amam. E é algo bem baratinho, né? Uma lembrancinha assim. Baratinho que a gente mesmo pode fazer. É maravilhoso. Eu, em particular, amo pipoca doce. Agora eu vou preparar uma de salgada também, né? Porque tem aquelas que gostam da salgada, né? Aqui já está colando. Todas. Meu marido me ajudou. Essas aqui que tem um lacinho é a de leitininho. Essas sem lacinho é a salgada. E essa, né? A de chocolate que é moreninha. Então, deu esses pacotinhos aqui. Que eu vou estar... Opa, isso aqui é... Vamos estar levando hoje pras crianças na salinha. Vou colocar aqui nessa vasilha. Vamos ver se cabe, né? Vou colocar assim. Pra ver se cabe. Então, as crianças amam, né, gente? Então, acho que isso não vai dar pra tampar. Vou ter que levar aberto. Aí, sobrando, se não for todas as crianças da minha salinha sobrar, a gente manda pra salinha da outra professora, se não tiver levado o lanche. Ou a gente troca, sabe? Ela leva o lanche que sobrou pra gente, a gente leva do da gente pra ela. Pronto, aqui tá o lanchinho das crianças. Eu até quis, queria o saquinho, aquele saquinho transparente próprio pra colocar. Mas, como não tive tempo de comprar, eu coloquei nos meus, de colocar coisas na geladeira mesmo. Cortei, pontinha e pronto. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos. Deixe seu like, tá bom? Fique com Deus. Tchau e até o próximo.